Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, vamos costurar comigo? Então, vamos para mais uma videoaula. Então, hoje a gente vai fazer uma linda jardineira, só que essa, ela é toda de babada atrás. É o tapa jardineira tapa fralda bunda rica. Então, a gente vai precisar do nosso molde. Olha, a nossa calcinha, a nossa peça que você tiver. Aqui, você vai posicionar ela aqui, gente. Bom, gente, aqui eu vou aumentar quatro, aqui no fundo quatro, tá? Por quê? Porque a gente não precisa de fazer esse processo de esticar. Aí, você vai só riscar. Olha que fácil. Aqui, na palinha, eu vou aumentar somente um centímetro, gente. Só porque ela é muito baixinha, tá? Aí, é só vocês cortar. Olha. Para quem nunca fez essa jardineira, agora vai fazer, gente. Ela fica muito bonita. Agora, para vocês fazerem para o dia das crianças, para fotos. Olha, gente, aqui vai ser a parte da frente. Vamos para a parte de trás? Olha, gente, para a parte de trás, você vai usar a pecinha da frente, tá? Só que aqui, gente, vocês vão colocar quatro centímetros a mais, tá? Porque a parte de trás, esse modelo, eu faço diferente. Lembrando que aqui, você vai deixar um dedinho, já segurando. Olha. Porque a parte de trás é maior. E vem até chegar aos quatro centímetros aqui. Aí, vocês continuam certinho. Olha, e vai ficar assim, ó. Porém, a parte de trás tem quatro centímetros a mais, tá? Bom, gente, para vocês cortarem a palinha, vocês vão posicionar a pecinha aqui. E cortar dobrado seis centímetros. Então, se você dobrar daqui, ela tem 12 centímetros. Vocês cortam do tamanho da frente. Se vocês for cortar tamanho maior, tá? Separa. A parte de trás, mesma coisinha. Não tô falando o meu tamanho, gente, porque vocês vão fazer outros tamanhos. Seis centímetros, porque aqui a gente vai dobrar, tá? Então, a parte da frente e a parte de trás, e suas palinhas. Olha, gente, para o nosso babado, ele vai ser de sete centímetros. Lembrando que vai um rendinho, uma pequena rendinha. E ele tá tendo setenta centímetros. Então, eu vou levar dois estampadinhos e um no lixo, tá? Que vocês reparam e deixem reservado. Então, aqui tá a nossa parte da calcinha. Vamos pro peitinho da jangineira? Bom, gente, pro nosso peitinho, olha, você vai cortar o quadradinho de treze por treze, tá? Já cortei o meu, vocês vão cortar duas vezes, ok? E pro nosso, pra nossa alça, vocês vão cortar quarenta e três centímetros por cinco. Vocês vão cortar quatro vezes, gente. Pra que aquele processo de dobrar e revirar. É, pro nosso babado, gente, a gente vai levar dois babados. Vai ser o estampadinho, que esse aqui vai ter seis e esse aqui sete, tá? Um pouquinho maior o vermelho, tá? Lembrando que tem setenta centímetros de largura total, pra gente pôr o nosso babadinho. Então, gente, vamos pra costura? Bom, gente, então, a gente vai começar costurando o nosso fundinho, tá? Vamos passar a costurinha aqui da nossa calcinha, tá? Coloca uma peça sobre a outra, pra quem não entende muito de costura. E é só passar. Agora, a gente vai overlocar. Olha, gente, já overloquei. A gente vai deixar reservado. Vamos pegar nossa rejinha e vamos passar no nosso babadinho. Só passar a costura aqui, ok? Olha, gente, lembrando que a minha rendinha, ela é fininha. Foi eu que cortei aquelas mais grossinhas, pra ela ficar um pouquinho mais fina, tá? A gente vai passar nos três babadinhos. Até chegar ao final. Olha, gente, terminando. Sendo, gente, que essa, o xadrezinho, eu vou passar na branquinha, tá? A gente vai passar na branquinha, todinho. E depois, a gente vai overlocar, tá? E já mostro pra vocês, pra gente levar a peça tudo. Olha, vamos passar na branquinha. Bom, gente, folhar. Olha, passei meu babado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma dobrinha aqui e passar a costura aqui, tá? Olha, deu a dobrinha aqui e vamos passar aqui. Pra gente marcar na sua batinha, pra ficar bonitinho assim, tá? Então, isso assim. E vamos passar a costura. E a gente vai passar até o final nos três babadinhos. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Olha, gente, terminando, vou mostrar pra vocês. Olha aqui. A gente vai fazer isso nos três babadinhos. Nos xadrez e vamos depois trabalhar. Olha, gente, terminando de passar nos xadrezinho, vai ficar assim. Olha. Nos xadrez. E o vermelho. Olha aqui o vermelho, tá? Todos passados já rendam. O que a gente vai fazer? Antes da gente começar a colocar nossos babadinhos, a gente vai pegar nosso biazinho, gente. Olha então. E você passa, se você estiver pronto, igual eu não tenho pronto, você passa o ferro e dobra a pontinha assim. Olha. Aí a gente vai pegar e vamos costurar aqui todinho, ao redor da cabadinha da nossa calcinha, tá? Vamos lá? E a gente coloca nosso elástico. Olha, gente. Aí você está virando certinho, olha. Olha. E vamos entregar virar as cominhas, gente. Normal. Olha. E até chegar ao final. Olha, gente. Do outro lado a mesma coisa. Olha. Pega onde você passou, dobrou a um centímetro, meio centímetro, perdão. Aqui. E vamos passar ao redor da cabadinha. Vamos lá? E depois a gente repassar novamente. E rebate o nosso biazinho. Olha. Olha. E vamos até chegar ao nosso final. Olha, gente. Como vai ficar? Fica assim, ó. Agora a gente vai dar os piques em tesoura, tá? Porque é curva. Olha, gente. Deu os piques. Agora a gente vai dobrar nosso viés. Assim. Olha. E vamos passar a costura todinho ao redor. Lembrando, gente, que aqui vai nosso elástico. Então, não pode ficar muito fininho, não, tá? Então, vamos lá. Vamos posicionar aqui. Vocês passam a costura, gente, bem pertinho, tá? Olha. Bem pertinho. Fica bonitinho. Já mostro pra vocês como... Olha aqui, vocês ajeitando. E fazendo a curvinha. Olha. Olha que fácil, gente. Vocês vão fazer aqui e do lado de cá também. Olha, gente. Desse lado também, a mesma coisinha. Dobrou, tá? E vamos passar a costura aqui também, novamente. A gente tem que terminar nosso lado do elástico. Tá? Olha, gente. Vamos fazer nossa curvinha certinho. E quem segue o meu passo a passo vai dar certinho. Por isso que vamos seguir no certinho. Olha aqui como fica fofo. Vermelho com vermelho, né, gente? Dá pra ver direitinho. Agora vamos pro nosso babadinho. Bom, gente. Lembrando de passar nosso elástico aqui, que tem 27 centímetros o meio. Só que eu passo, só porque eu não gosto, abertinho. A gente vai passar todinho aqui dentro. Tá? E vamos prender ele. Já mostro pra vocês. Bom, gente. Olha como fica. Vamos posicionar aqui. Vamos, gente. Agora, franzir nosso babado. Lembrando que se você não tem... Igual eu. Franzo na máquina, só volta o ponto todinho. Tá? Aí você pode franzir o elástico. O que vocês acham melhor. Eu vou franzir na máquina mesmo. Vou franzir, gente. Já mostro pra vocês como ficou, tá? Olha, gente. Folhar. Já franzi. Overloquei. Se você não tem overloque, você passa no zigue-zague, tá? Dobra pra dentro. Pra ficar um acabamento bonitinho. O que a gente vai fazer? A gente vai começar... Posicionando, gente. Olha. Bem... Olha aqui onde a gente prega o elástico. Bem em cima do elástico, tá? Bem na costura em cima. Vamos começar com o xadrez. Olha. Você coloca ele aqui em cima. Coloca um alfinete. Do mesmo jeitinho. Olha. Você acerta os babadinhos. E a gente vai começar a pregar nosso babado passando a costura. E depois o segundo e o terceiro. Vamos lá? A gente vai colocar esse babadinho pra cá. Olha. Você vai passar uma costura reta com um, certo? Tá? Reta. Aliás. Ó. E você vai acertando babadinho. Vai ficar bem bonitinho. Ó. Acerta. E vamos tirar o alfinete. Olha, gente. O que faz? Agora a gente já vai pro segundo babadinho. Que é o vermelho. Tá? Olha. Você posiciona. Do mesmo jeitinho. Coloca o alfinete. Olha aqui. Com distância, gente. De dois dedinhos. Pra você que gosta de saber a distância certinho. Tá no dedo, tá? Vou tirar o alfinete aqui. Vou tirar o alfinete aqui. Porque aqui desfranza um pouquinho. Olha. Mas é mesmo jeitinho. Olha. Vai ser com o meu babadinho. Olha aqui, gente. Não deixe o tecido virar. Olha que fácil. E olha aqui pra onde tá meu dedo. Olha. Vai ficar bem fofo. Depois a gente coloca esses brinhos. Olha. E foi o segundo babadinho. Agora a gente vai pro nosso terceiro. Que vai ser o... Xadrezinho, né? E vamos posicionar de novo. Olha ele aqui, gente. Olha. A distância de dois dedinhos. Tá? Colocou aqui. Depois de direto. Olha. Vai ser com eles. Olha. Olha. Vai ser com ele, gente. O pé é cheio da final. Olha, gente. Que fácil. O que a gente vai fazer? Olha como fica. A gente vai ficando fofo, né, gente? Olha, gente. Pra dar acabamento, eu vou usar essa renda aqui. Porque ela é mais prática, gente. Olha aqui, ó. Você só vai dobrar assim. Assim. Tá? Olha. Pra dar esse acabamento aqui. Tá? Olha que fácil. Vou colocar o detalhe pra cima da rendinha. Da rendinha. Aí é só passar o suirinho no meio. Olha. Olha, gente. Dobrei. Bem em cima. Onde tá o nosso babado. Olha. Vamos dobrando. Olha aqui, gente. Dobrei. Fazendo assim, gente. Dobrando. Uma dobrinha. Salve. Tá? Tipo aquela do gato, gente. Deixa eu ensinar como gato. Olha. Olha. Olha, gente. Como fica, tá? Dobrinha, dobrinha e dobrinha. Ok? Bom, gente. A gente vai fechar agora nossa calcinha. Deixar ela mais ou menos pronta pra gente começar a parte 5, tá? Olha aí como vocês vão prender o babadinho aqui. Tá? Lembrando, gente. Olhar aqui pra ele ficar certinho, tá? Encaixar ele aqui. Olha. Só vocês encaixando ele assim. Pra ele não ficar dobrado. Tá? Olha. A gente vai passar aqui. E depois a gente vai overlockar. Acerta o babadinho. Do outro lado a mesma coisa. Olha. Vocês acertam o babadinho. Tá dentro. Tá? A gente coloca ele aqui certinho. E passa a costura. Olha. E vamos overlockar. Lembrando, gente, é que eu costurei até o final. Mas vocês deixam um pouquinho sem costurar, tá? Um dedinho. Bom, gente. Olha. Overlockei e deixei o nosso um dedinho abertinho, tá? Então, tá aqui nossa calcinha. Vamos deixar ela separada, tá? E agora, gente, a gente vai costurar nosso... Nossa gergineirinho. Então, a gente vai passar a costura aqui no nosso peitinho, tá? Olha o que faz. Passei. Agora, a gente vai virar, tá? Bom, gente. Olha. Fui lá. Passei nossas alcinhas. Um centímetro. Olha aqui. Um dedinho. Você passa as quatro. Pra gente começar a encaixar nosso peitinho, tá? Aqui, a gente vai fazer normal. Olha aqui, ó. Vamos encaixar ele aqui. Olha. Vamos pegar ele. Colocar em cima da primeira alça. Olha que fácil. E depois, a gente vai pegar a segunda alça. E vamos posicionar aqui. Aí, a gente vai fazer um sanduichinho. Olha. Olha aqui. Do mesmo jeito do outro lado. Olha aqui. Pra quem acompanha meus vídeos, é o mesmo efeito daquela outra gergineira. Mas só que, às vezes, tem gente que não tá acompanhando. Olha aqui. Olha aqui. A primeira alça. Aqui. Pega a outra. E posiciona. E coloca o alfinete. Vou explicar pra vocês. Coloquei o alfinete. Olha aqui, ó. Agora, a gente vira ela. Que a gente vai passar a costura até chegar ao final. Tá? Vamos lá? Por isso que é importante passar, gente. Fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil. Passamos. Acho que foi as pecinhas antes, tá? Olha aqui. Só tirei o... Segura direitinho. E vamos até chegar ao final, gente. Olha. E vamos até chegar aqui. Do outro lado a mesma coisa. Olha, a gente vai pro outro lado a mesma coisa. Até o final. Sempre uma dobradura. Olha. E já mostro pra vocês como fica. Olha, a gente vai ficar assim, ó. Agora, a gente vai cortar esses excessos. Ou passar o denloque. E já mostro pra vocês. Bom, gente. Olha como ficou. Olha. Tá? Vai ficar assim. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai dar barrinha no nosso bobadinho. Lembrando que o bobadinho eu fiz assim, gente. A gente corta assim, tá? Pra dar esse efeito aqui, ó. Tá? Eu esqueci de falar que... Aquela hora, olha aqui, ó. Aí, a gente vai dobrar aqui e dar barrinha nos dois bobadinhos. O vermelho e o xibrezinho, tá? Pra gente começar a preparar o nosso fio e o peitinho. Olha. Se você não tem overlock, você dá barrinha igual ao tipo de lenço. Olha. Que fácil. Vamos dar no vermelhinho também as mesmas coisas. Olha. Vamos adobrar aqui, tá? Vamos lá. Bom, gente. Terminei de passar o nosso bobadinho. O que a gente vai fazer agora, meus alunos? Olha aqui. Vamos pegar o bobadinho xadrez. Colocar por cima do vermelho. Ó. Coloquei por cima. Juntei todos os dois. A gente vai transir os dois juntos, tá? Vou transir na máquina mesmo. E lembrando, se você quiser transir com elástico, também pode. Gente, eu tô passando aqui porque tem que aparecer o bobadinho vermelho, tá? O importante é aparecer o vermelho. Olha, gente. Olha, gente. Franzinho. Vou franzir e já mostro pra vocês, tá? Olha, gente. Franzi. Olha que fofo que tá nos vagados. Então, o que vocês vão fazer? Aqui. Agora, a gente vai começar a encaixar ele, tá? Olha. Opa. Aqui, gente, ó. A gente vai pegar ele aqui com a quatro dedinho, gente. Vou medir direitinho e já conto pra vocês. Bom, gente. Aqui tem seis centímetros, tá? Olha aqui, ó. Mede seis. O que que vocês fazem? Medir os seis. Coloca o bobadinho aqui dentro, tá? E vem colocando o seu ofimete até chegar do outro lado, tá? Assim. Opa. Tô segurando aqui pra mostrar pra vocês. Olha. Vou virar aqui. Olha, gente. Abre a pecinha. Opa, escapulou aqui. E prende o bobadinho bem aqui dentro, tá? Olha, gente. Prendi do lado. Do outro lado, a mesma coisa. Vocês medem aqui, se vocês sentindo. Prende o bobadinho pra dentro, tá? Vai colocando o seu ofimete até chegar do outro lado. Olha. Prende aqui. E aqui, gente. E aqui no final. Até chegar aqui no final. Pra gente passar a costura em cima. Olha, gente. Antes de passar a costura, lembrando que vocês dobram aqui meio centímetro pra dentro. Olha. Pra gente dar o acabamento, tá? Olha. Que legal. Aí, a gente vai passar aqui. E já começa passando aqui, tá? Já vem. E chegando com a costura até lá embaixo, né? Vamos arrematar essa costurinha aqui. Bem curta. Olha. E aqui, já posiciona. Olha aqui, gente. Já posiciona o meu platinho que sai do todo lugar aqui, ó. Que fácil. Olha se tá pegando certinho. E aí, a gente já vai prender nosso patatinho. Tá? Vai tirando tudo bonitinho. Olha que coisinha mais quente, gente. Olha. Acerta. E vamos que vamos. Aqui tem que ficar bem bonitinho. Olha que coisinha mais quente. Do outro lado a mesma coisa, gente. Olha que coisa. Deu certinho aqui. Mesma altura. Olha. Tiramos o alfinetinho. E... Vou ajeitar aqui. Tá certinho aqui. Olha, gente. Chegando aqui, a gente vai fazer o mesmo processo. Olha aqui, dobrei. Olha aqui, ó. Vamos tá no dedinho. Dobra meio centímetro pra dentro. Tá? E vamos segurar aqui que a gente vai arrematar. Ó. Dobrei aqui. Seguro. Ó. Aqui você já deixa a agulha no fundo. E... Arrematei. Olha como fica foco, gente. Então, vamos começar a pregar a nossa pala. Bom, gente. Aqui vocês vão dobrar e dar um pique, tá? E aqui também. Olha aqui. Lembrando, gente, que eu dividi ela em duas, tá? Nossa palinha. Vocês vão pegar, olha. Colocar pique com pique. Olha. Pique com pique pra dar certinho, né? Pra não ficar torto. Do lado maior, do lado menor. Olha. Prendi. E agora, é só a gente passar a costura aqui, tá? Então, não se esqueça disso aqui. É muito importante. Olha. Vamos passar a costura perto. Chegando aqui, ó. Olha, gente. Vai ficar assim, tá? E você corta o excesso. Olha, gente. Cortou o excesso. Vou passar só com as pontinhas aqui e segurar a costura. Aí, vocês podem passar um ou dois. Prenditinho. Abre a costura todinha. E vamos até chegar ao final. Olha, gente. Marquei o meio aqui aqui embaixo também. Olha aqui com pique. Aqui na calcinha também. Vocês dobram aqui e dão pique, tá? Por quê? Facilita bastante, gente. Na hora da gente montar. Olha aqui. Vamos pegar o lado esquerdo com esquerdo. Vamos montar o pique. Olha. O lado avesso com o lado avesso, gente. A gente transfere a nossa bala pro lado direito. Olha aqui. E vamos passar a costura todinha aqui. Vamos lá? Olha, vai ficar assim, ó. Tá? Olha, pique pro pique, sem erro. Olha, gente. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver esse pique aqui. Porque agora a gente vai dobrar, olha, ficar assim, ó. Agora a gente vai dobrar aqui, olha, nossa palinha aqui ali. Vamos dobrar aqui. Vamos ver se tá certinho. Dobrei a dobrinha que eu piquei no pé e passei. Olha aqui, ó. Dobrei aqui. E vamos passar a costura aqui. Vou colocar um pouquinho pra ficar mais fácil pra vocês verem, tá? Se você quiser, você pode alinhar lá também, tá? Olha, gente. Coloquei os alfinetes, tá? Aqui, agora a gente passa a costura bem aqui em cima, ok? Olha que fácil. Essa palinha é muito fácil, gente. É a que eu uso em todos os meus acessórios. Tipo, choche, saia, tá? Aqui que vocês vão segurando, passando de lugarzinho, tá? Olha onde tá meu dedo, gente. Onde tá a costura certinho. E até chegar no final. Olha, acerta direitinho. Já não fica a costura. Tá? Olha, gente. Terminei de passar. Olha como fica. Olha. Agora que a gente vai fazer a parte de trás. Olha, gente. A parte de trás é a mesma coisinha da frente. Só que olha aqui. Vocês aí... Obrigada. Vamos costurar. Pegar a nossa pala do lado abenço, tá? E vamos costurar ela todinha. Até chegar o final aqui, gente. Tá? Não faço? Então, vocês... Não precisam de marcar o meio, não. Então, aí vocês verem. Cuidado pra não pegar esse montadinho, tá? Nossa focura de babaca. E vamos passar aqui todinho. Vou passar, gente. Já mostro tudo aqui. Ó. Ó. Passando aqui pra não pegar. Só peço. Não trabalha mais delicado, né, gente? Ó. Olha, gente. Como fica. Vai ficar assim, ó. Não se assuste. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar ele pra dentro. Mesmo gentinho da frente. Olha. Dobrei. Aqui eu já tinha dobrado no ferro, tá? E vamos passar, gente. Olha. A costura. Aqui, tá? Mesmo jeitinho. Vamos lá? A nossa palinha das costas. Bem certinho. Bem bonitinho. Não deixando pegar no nosso ladinho. Olha. E vamos até chegar ao final. Olha, gente. O que a gente vai fazer? Agora, a gente vai passar a costura no meio. Pra gente marcar os elásticos. Então, a gente vai marcar aqui e passar a costura no meio. A gente vai passar a nossa elástica. Olha. Bem bemzinho pra nossa palha. Tá? Passei. Agora, a gente vai passar outro aqui só pra ficar bonitinho o acabamento. Bem na beiradinha, gente. Um pezinho de máquina, tá? Olha. Passei. Agora, a gente vai medir o elástico. Olha, gente. Vou gastar 36 centímetros de elástico. Lembrando que vocês podem... Se você não vai fazer outra medida, vocês medem menos quatro dedinhos. Porque não fica muito apertado. E a gente vai só passar o elástico aqui e eu já mostro pra vocês. Olha, gente. Como fica o meu elástico. E agora, o que a gente vai fazer? Olha. A gente vai inspirar ela. Vem? Onde a gente deixou... Vocês lembram que eu pedi pra vocês deixarem o abertinho? Agora, olha aqui. Tá aberto. A gente vai costurar aqui até chegar embaixo. Fechar os latinhos, tá? Olha que fácil. E vocês já afastem o elástico certinho. E só passar aqui e depois eu vou alheçar. Olha. Passei de lado. Afastei de cá. Tá? Se der esse desílio, não tem importância, tá, gente? Vocês cortam o excesso. Olha. Aqui. É só passar. E agora, gente, eu vou lá deslocar aqui e já mostro pra vocês. Olha, gente. A alça você pode ou colocar assim ou cruzadinho, tá? De todo jeito dá certo. E agora, a gente vai fazer nosso laço. Olha. Tem 20, 25 por 15. Aí, a gente vai fazer do mesmo jeitinho. Costurar aqui todo ao redor, tá? E depois franzir pra gente colocar na pecinha atrás. Bom, gente. Pro nosso laço, a gente vai dobrar o meio. Olha. E vamos, do mesmo jeitinho dos nossos laços, vamos alinhavar aqui todinho, tá? Olha, olha, olha. Alinhavei. A gente dá duas laçadas. Uma, duas. Segurou? A gente vem com a nossa... Ou a fita, se você tiver, a fita é melhor ainda, viu, gente? Olha. E arremata e já prega, tá? Bom, gente. Vou usar esse estrado aqui, que não descola com a água. E prega aqui junto, pra ficar mais fofa ainda. Bom, gente. Pra frente, eu vou fazer um leve lacinho, que eu gosto mais de laço, gente. De 25 por 15. Aí, a gente vai só costurar ao redor pra gente colocar aqui, tá? Vamos lá? Bom, gente. Vocês já me conhecem? Vocês sabem que eu gosto de laço e de babado, não é? Então, vamos montar nosso lacinho. Olha, gente. Do mesmo jeitinho, vamos dobrar ao meio, marcar aqui e nos alinhavar. Olha. Nós amamos assim, amamos babado, né, gente? Olha. Duas. E vamos colocar nosso terminalzinho aqui, tá? E vai ficar assim. Olha, gente. Vou prender o meu de ladinho, tá? Eu gosto do meu laço assim, porque fica parecendo uma borboletinha, sabe? Acho que fica fofo. Aí, a gente vai prender aqui, todinho, tá? E eu já mostro pra vocês. Olha, gente, como ficou. Olha, atrás. Então, gente, aqui, vocês podem pregar o botões ou mandar bater o tic-tac. Esse aqui, eu vou mandar bater o tic-tac. Como eu não tenho um negócio, tem que mandar bater lá na loja de armarinho, ok? Olha que fofura. Lembrando, pessoal, se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, curte, compartilhe. Me ajuda divulgando nas redes sociais. Bem, muitas novidades pra vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.